A brisa que começou o show já vai A brisa que já começou Vem te dar o seu aqui ó Começou vivo A brisa que já começou É pega brisa de mim Bonito A brisa que já começou O que é isso? Essa é mais uma exclusividade, mega brisa do som, essa sim está em outro patamar. A bombazinha! A brisa que já começou, a menina, a menina. Essa é mais uma exclusividade, mega brisa do som, essa sim está em outro patamar. Pensei! A sequência passando! Pensei! 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 Mega! Mega! Sai da frente! Sai da frente! Essa é a mega brisa do som, a charmosona da galera. Começou o som da Mega, viu? Começou o som da Mega Sai na frente, essa é a Mega Brisa do Som A Charmosona da Galera Charmosona da Galera, vambora dançar Essa é mais uma exclusividade Mega Brisa do Som O que? Essa sim, está em outro palco A sequência começa a ser feno, meu irmão Aqui é a Mega Brisa, papai Mega Brisa do Som A radiola que não dá moleza pra reggae Essa é mais uma exclusividade Mega Brisa do Som Essa sim, está em outro palco O Melody Toninho É só de mar Salão de Toninho Exclusividade vocal e intermédio Chama O Melody Toninho É só de mar O Melody Toninho O Melody Toninho O Melody Toninho A radiola que não dá moleza pra reggae Moleza pra reggae O Melody Toninho O Melody Toninho E o palpão chegando! Chega pra continuar, já vai! Chega pra continuar! O Frank, esse Frank é demais! É o anel de fama e rosa O DJ respeitado da galera E a galera chegando junto assim ó Sim, sim, sim Rúdio! Parabéns, vai! Exclusiva! Essa é a sua exclusividade Rúdio, sim Sim, sim, sim Vamos embora! Faz uma! Essa é mais uma exclusividade Mega brisa no sol Essa sim, está em outro patamar Vamos lá, vem comigo assim, no assento Chama! E aí bebê? Chama! Diz o quê? Saia da frente Saia da frente Isso aqui é a mega brisa, pai Chama! Sai da frente Essa é a mega brisa do sol A chamou a galera A chamou a galera Alô, José Espera aí, José Vamos trabalhar o vídeo Vamos! Olha, olha que o clima não para Não para Não para Exclusiva! Uma grama do Padre Essa é mais uma exclusividade Mega brisa do sol Essa sim, está em outro patamar E isso o quê? I'm a hot black fire Aonde que tu vai? Aonde que tu vai? Exclusividade, Kiko I'm a hot black fire Aonde que tu vai? I wanna take your higher E aí o Padre é show, é show O Padre é show, o Padre dança Essa é mais uma exclusividade Eles são os nomes Esse é o Gil Está em outro patamar Onde, Gil, é o Padre? Vamos, Zé Mildo E a turma na chão O quê? Já vai ser Aonde que tu vai? I wanna take your higher E diz o quê? I'm a hot black fire E aonde que tu vai? I wanna take your higher Exclusividade, Kiko Essa é mais ou a exclusividade É a brisa do som Essa senhora está em outro patamar Oh, calma DJ, calma Oh, calma, calma DJ Segura a frente Isso que eu quero Tá tudo a galera To the very last drop Foi em um chão Vai na sequência I wanna take your hand I wanna take your hand Vamos ver a sensação DJ, freio O DJ, despeitado Pra galera Nobody can't tell me Show me a cara Pra sequência MC, show me a gente Man, I got brisa do som I'm not declaring No war against the number one All I'm playing It's pretty cool I wanna watch that fight I wanna take your hand I wanna watch that fight E aonde que tu vai I wanna take your hand Segura a frente Oh, 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 oh What's that I wanna take Oh, what's that Mega, puriça do som Já já não dá na merga O meu mundo da galera Hold on, hold on, my DJ Mega, mega, mega Puriça do som Diz o que? Vem Alô, seu Zé Pagina, a próxima semana Todo mundo aqui, Pagina Chama Vamos ver Vamos ter um papo aqui Com o senhor Antônio Boa noite, senhor Antônio Boa noite, funk Boa noite, galera Presente aqui Uma satisfação A gente tá Com vocês Aqui no Quiola Sarney Trazendo A mega brisa do som Através do Meu amigo José Inácio De Pernadinho Conversou com a gente Acertou o contrato E prometeu Que ia trazer Ela No segundo ano Do festejo aqui Do seu Zé Inácio De Pernadinho Ele avisa Pra vocês Que Ele só ia Dar um churrasco Ou ele matou Um boi De 200 quilos Um boi